Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para mais um café da manhã suíço, com nossas amigas Bella e Bellinia, e sempre com um pouco de chocolate. Fica à vontade, se sinta bem, agora vai diretamente rever o que a gente aprendeu semana passada de Genebra, na parte francesa. Vamos lá! Genebra é conhecida como a capital internacional do país. Em Genebra, para esses clientes mesmo, tem guias especiais feitos, produzidos pelos brasileiros, em português, com umas dicas especiais que leva para eles. É realmente onde a gente tem quase 200 instituições internacionais. Agora que a gente recapitulou tudo o que a gente aprendeu semana passada, vamos voltar no meio do caminho, que a gente primeiro conheceu de Zürich, que é a maior cidade do país, é o lugar mais procurado pelos brasileiros. Fomos para Genebra, que é outro aeroporto internacional que dá para ir facilmente também de Paris, e é o segundo destino mais procurado pelos brasileiros. E no caminho entre um e outro, entre Genebra e Zürich, tem Berna. Berna é a capital do país. Na realidade, a gente teria de falar que é a cidade federal, porque não tem realmente uma capital. Mas vamos falar que é a capital da Suíça. Berna é conhecida também como a cidade dos ursos. A cidade, a gente fala a maioria do tempo alemão, suíço-alemão, ou Berndürt, é o alemão de Berna, é bem específico. Mas como fica bem perto da parte francesa, muitos falam também francês. É uma boa mistura dos dois. Mas claro, mais uma vez, vão falar inglês, fica tranquilo, e é bem provável que você vai encontrar nos hotéis, nos restaurantes, em lugares pessoal que fala português. Vamos conhecer um pouco de Berna. A primeira parte para conhecer é fazer um passeio com guia através da cidade antiga. O coração mesmo da cidade, que remete a muitos anos atrás, é uma pequena joia, realmente. A gente não conhece muito de Berna, mas realmente é uma cidadezinha charmosa, romântica, onde se hospedou e ficou muitos anos Albert Einstein. Onde ele mesmo desenvolveu suas maiorias teorias, e especialmente a teoria da relatividade. Lá tem ainda a sua casa, você pode visitar, é o pequeno museu de Einstein. Passando a casa de Einstein, segue descendo as ruazinhas, vai conhecer a catedral. A catedral é maravilhosa mesmo, tem um portão lá na frente que é impressionante, e pode subir no topo. Cuidado que são muitas escadas, tá? Mas vale a pena também para ter uma vista da cidade inteira. Desce da catedral e vai conhecer a torre do relógio. A torre do relógio tem adentro um relógio que tem 500 anos. Pessoal, eles trocaram só as cordas para puxar o mecanismo. As peças são originais. Um relógio de 500 anos, que sempre foi dando a hora certa pelo pessoal de Berna. Tem a cada hora também um pequeno show, porque ela é animada. Esse relógio, essa torre do relógio. Então, faz a visita e depois a visita fica fora para assistir ao pequeno espectáculo. Desce então a cidade, que vai inclinando um pouco, e atravessa a ponte em cima do rio Are, que se chama o rio Are. E lá do outro lado tem o parque dos ursos, que eu falei que Berna é a cidade dos ursos. Então, esses ursos, na realidade, vêm de uma história da construção mesmo, do primeiro nome da cidade. Que era um duque que chegou, fundou essa cidade. Após uns dias ele falou, bom, vamos caçar. E a primeira presa que a gente vai fazer, vou dar o nome desse animal à cidade. E ele caçou então, a primeira presa foi um urso, que é alemão, chama Ber. E vários ursos, Beren. De lá vem a cidade de Berna, Berna. Por isso tem várias coisas que remetem aos ursos. É muito especial, muito engraçado também de ver os detalhes que eles fazem. Eles têm realmente um amor. E tem esse lugar com os ursos, é uma coisa especial de ver ursos adentro da cidade. De lá, na realidade, ao lado, tem a antiga estação dos bondes, dos trams, chama Tram Depot. Aí agora é uma cervejaria, onde eles fazem mesmo a cerveja local. São cervejas artesanais muito boas. E aí tem como comprar uma pequena degustação com os vários tipos de cerveja. E a comida lá, eles fazem um cordon bleu, que é excelente. O cordon bleu é tipo uma carne de vitelo empanada. E adentro é recheado com queijo e presunto. Uma maravilha. Eles fazem também os melhores hambúrgueres de toda a cidade. Muito bom como almoço ou como jantar também. Sempre bem animado. Eles têm uma varanda no restaurante que é muito lindo também. Outro restaurante, que é o próximo passeio onde eu vou levar você, é o Rosengarten. Na realidade, ou pega um ônibus, ou pode mesmo subir. É uma pequena subida. Mas se você está um pouco cansado do almoço, pega um bonde e vai também. Então, vai no Rosengarten, o nome fala que é o Jardim das Rosas. É realmente charmoso. É muito vivo no final de semana ou à tarde, quando é no verão. As famílias vão lá e o restaurante do Rosengarten tem uma vista excelente da cidade toda com o rio contornando a cidade. De lá, você pode ver o Palácio Federal, onde tem no seu governo. Vale a pena ir lá, conhecer, você pode entrar para dar uma olhada como que é. E a praça mesmo tem feira livre há alguns dias, tem uma fonte no meio, é animado. Aliás, que é o único país onde você pode nadar em volta do Palácio Federal. Porque o rio passa na frente e a água é, como cada rio e cada lago do país, é pura, cristalina, até que você poderia mesmo beber ela. E no verão, muitos cidadãos vão se banhar e nadar em frente ao Palácio Federal. Outro ponto para você tomar uma foto muito linda, onde você vê toda a cidade e os Alpes atrás, é nada mais que o Casino de Berna. Berna tem um casino adentro de um hotel, que também é um bom hotel para você ficar, que se chama Hotel Allegro. Tem que atravessar a ponte. De lá em cima, você tira uma foto, se o tempo é bem aberto, muito, muito linda mesmo. Agora vamos sair um pouco da cidade. Lá, bem ao exterior, tem um museu que se chama Paul Klee, vale muito a pena conhecer. É um artista suíço extremamente famoso no país, um pouco mais no mundo da arte, mas um museu que vale a pena conhecer, o Museu Paul Klee. E vamos sair um pouco mais nas regiões do Bernese Oberland, quer dizer, a campanha, mas o interior de Berna. E lá tem um lugar chamado Emmental, especialmente Affelter. E nesse lugar de Emmental, você pode fazer seu próprio queijo suíço. Tem várias fábricas, dependendo das épocas. Tem três, na realidade, três lugares que representam as épocas de fabricação do queijo. O passeio é muito lindo até lá. Dá para ir de trem e depois de ônibus, ou se não, também de carro, ou até pegar uma bike elétrica, ou normal, se você é muito deportista. Mas uma bike elétrica, que é uma boa dica. Se quando vai subindo bastante, usa o motor elétrico. Quando vai descendo aí, faz seu esporte e recarrega as baterias. Enfim. Nesse lugar, então, uma vez que você fez seu próprio queijo com a sua família, realmente você vai misturando, separando. Quando ele explica todo o processo do jeito antigo mesmo, com um fogo, a lenha, é muito, muito legal. Depois de quatro meses, você pode receber mesmo. No Brasil, eles não conseguem mandar, que tem lei especial. Mas volte para a Suíça, ou manda para seus familiares, amigos que moram na Europa. Eles se podem receber. Ou se não, só degustam um pouco. Lá tem um restaurante para fazer uma degustação de fondue. Pode fazer degustação de três tipos de fondue diferentes. Fica a dica. Agora que você conhece um pouco de Berna, a gente chegou na cidade, vamos direto ver algumas imagens para você perceber melhor como é, como se apresenta essa capital da Suíça, a cidade de Berna. Fica a dica. E aí Se inscreva no canal. 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 Nosso café da manhã suíço. A gente se vê semana que vem com Bela e Belinha. Tchau, tchau.